Vou passar para vocês aqui o benzimento de pai Damião. Veja que interessante, tá? Daqui a pouco eu retorno para vocês. E tem aqui abaixo a oração que ele faz nesse benzimento. Veja que interessante, né? Vamos lá. Aqui. Esse aqui. ...na era fazer o benzimento com a água. Existia uma pessoa que pediu, não foi? Algumas pessoas pediram o benzimento. Vamos fazer o benzimento. Vou pegar esse copo com a água. Para ensinar. Fazer um exemplo, não é? Vocês podem pegar o copo com a água. E vou fazer diante de uma pessoa, não é? Vou ensinar dois benzimentos. O alto benzimento e o benzimento com a outra pessoa. Primeiramente, diante de uma pessoa. Digamos que você esteja diante de uma pessoa. Você será a benzendeira ou o benzedor. Então, você com o copo com a água. Em nome do Pai, aqui nesta testa. Vou fazer em você, então. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Assim como a água limpa, purifica e eleva o corpo e o Espírito. Assim como a água eleva, purifica o corpo e o Espírito. Deixo aqui dentro deste copo toda a injustiça, maledicência, dispositivos revestidos contrários à luz. Colocando neste copo toda a maldade e toda a injustiça aqui colocada contra este corpo, contra esta mente, contra este coração, contra este espírito, contra esta alma, contra este destino. Que nada te impeça, que nada te impeça, que nada te impeça do cumprimento do propósito divino, da magnitude, da luz, nas chagas de Jesus Cristo. Feche e cruza este corpo, nas chagas de Jesus Cristo. Feche e cruza este corpo, nas chagas de Jesus Cristo. Feche e cruza este corpo. Assim está selado, assim seja, assim seja. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Depois que vocês fizerem isso, descarta água. Não bebe água, hein caríssimos? Não bebam água. Não volta. Porque você colocou dentro do... Então é isso, foi resgatei esse vídeo aqui de Pai Damião, né? Muito interessante. E tem o que Pai Damião fala também, da oração, da importância da oração. Vou colocar um trechinho aqui para vocês, tá? Aproveitando, é dar o like, né Mário? Vamos dar o like. Pessoal, por favor, é uma forma de nos ajudar também. Dar o like, o prestígio, como diz Pai Damião. Ouça o que ele fala do poder da oração. Dentro dessas fagulhas, aqui plantadas, observem cada vez mais o grande poder da oração que é revestido cada um de vocês. A grande força. A sua oração tem uma grande força. A sua oração, a sua conexão divina. Empreendendo a melhor forma, do seu jeito. Talvez para outra pessoa, existe uma conexão divina que se entenda como apropriada. E talvez para você, existem outras formas de se conectar com Deus, com toda a falange divina, espíritos mensageiros. Aquelas pessoas que estão sentindo em suas casas, cheiros, aromas diversos de flores, velas, fumo, charutos. Aquelas pessoas que muitas vezes têm percepções mediúnicas em seus lares. Não precisa ter medo. Não temam aquilo que faz algo de bom, próspero, alegre e feliz em seu lar. Observe primeiramente qual o campo vibratório que aquilo traz para você. Se você percebe que com aquele aroma de flores, a sua casa fica tão mais leve. E você muitas vezes sente uma paz imensa. Mesmo sem saber quem é. Mas se for de luz, que assim permaneça. E se não for de luz, quem encontra então a luz que você emana naquele momento por meio de uma oração espontânea. Se trouxer uma inquietude no seu coração, lembre que o seu coração é uma bússola. Se você ficar inquieto com aquela presença que você não enxerga, mas que você sente que algo está na sua casa, no seu trabalho. Alguma energia cruzada. Faça uma oração espontânea, caríssimos. Não deixe para depois. Não beba dessa energia caótica que invadiu aquele recinto, aquele ambiente. Emmanuel Luiz, você que trabalha e trata com tantas pessoas, você que articula com tantas pessoas, seres, diariamente. Não esqueça de fazer o seu manto da invisibilidade. Não esqueça de você fazer as suas orações espontâneas, particulares, antes de sair da sua casa. Revestindo o seu dia de toda aquela diluição, daquelas orações que inicialmente você fez. E ao final do dia, não se esqueça de agradecer. Há tantos livramentos sabidos e aqueles também não sabidos. Muitas vezes vocês passaram por tantos livramentos durante a sua jornada, o seu dia, que você tem um pouco de noção e às vezes você nem tem noção porque 80, 85% ficou com a espiritualidade. E o que você recebeu foi apenas uma partícula daquilo que poderia estar na sua jornada e que foi desviado. Diante das suas escolhas, as escolhas de se manter vigilante, a escolha de se manter em estado de prece. O estado de prece, caríssimos, não é um estado de letargia, não é um estado analgésico. Mas sim, um estado de permanência e que precisa ser exercitado. Não é algo somente para aquele momento de dor, de desespero, de aflição. É algo que precisa ser colocado em prática todos os dias, a cada instante, prestando atenção em todas as formas como você está, com atos, palavras e comportamentos. Como estão os seus atos, palavras e comportamentos diários? Quais são as formas de que você está expressando os seus sentimentos, os seus incômodos?